E, cara, esse lance de pintar as coisas de preto é legal também? Eu devia ter trazido aqui, cara. Mas esse negócio dessa tinta mais escura... É o preto infinito, né? Cara, é. Assim, de verdade, você tá... Uma luz, meia luz, você já não vê, cara. Você não vê. É real mesmo. Absorve, acho que, 99% da luz, uma coisa assim. Você é louco, né, mano? Não, é louco. Se você fizer uma roupa disso no escuro... Então, eu fiz uma roupa disso aí, cara. Fiz uma roupa. Um moletonzão, assim, com um gol. Nossa, deve ser custado muito caro esse moletonzão. Não, os caras mandaram de graça, cara. Assim, fazer o moletonzão foi... Mandou uma costureira aí só pra fazer a roupa, né? Mas o material, eu imaginei que deve ser caro. Então, é uns caras pequenininhos lá no Japão que tem a patente dessa... Chama Musso Black, desse produto. E eles mandam, eles fazem pano, fazem tinta, fazem um monte de coisa. E aí, eles mandaram, cara. Fala demais isso aí. Mandaram seis metros de tecido, um monte de tinta. Ia ser muito louco uma mesa de podcast com esse pano, assim, em cima. Mas será que não vai dar um... Dá pra pintar, mesmo. Um efeito forte. Tem que colocar isso daí num... Cinco sem fim. Total. Um buraco negro. E aí, tipo, umas luzinhas aí e tal, o universo ali na mesa. Cara, e é escuro mesmo. Assim, você vê um preto que você tem aqui, você coloca do lado e parece cinza. É bizarro, é bizarro. Gostei dessa ideia, hein? Anotem aí essa ideia, por favor. Caralho, legal demais. Mas aí, é maior trabalho pra conseguir essa tinta? Eu acho que não. Eu acho que não. Se bobear, tem umas tintas lá pra pintar uma mesa, deve dar, irmão. Tô nem brincando. Pô, vamos fazer um collab aí. Eu mandei pra vocês. É mesmo, não. Vamos fazer um collab, pô. Você não tá pintando as coisas de preto? Vem pintar, vou pintar uma mesa aqui. O Sérgio falou pra colar no podcast dele aí. Quando eu venho, eu trago as tintas aí. Demorou. Aí, acho que dá pra fazer mesmo a mesa. E esses negócios desses materiais novos que a ciência tá conseguindo descobrir barra inventar, é muito legal, né? Tem esse negócio desse All Black, tem aquele... É o grafeno, né? Grafeno. Que é tipo, é um material ultra-resistente, ultra-leve, que tipo, você pega um fio de grafeno, você coloca um 30 quilos ali, você pendura. Tipo, cabelo do super-homem, tá ligado? Sério? Aham. Eles têm uma... Essa estrutura de carbono ali, assim, que tem uma resistência bem legal. Põe um vídeo aí de grafeno aí, pra gente dar uma olhada. Tu tem um? Eu fiz o vídeo de grafeno. Põe um, não vai dar strike na gente. Opa, tá na minha mão agora. Não, mas sabe quem tem um muito bom? O Pedro Loss, do Seja Todo Dia. Ele tem um vídeo muito bom do grafeno. Mas no teu mostra o grafeno e tal. Cara, não lembro se eu peguei um pouquinho de grafeno. Eu acho que sim, mas eu não lembro. Cara, eu já gravei tudo. Grafeno eu sei que é caríssimo. É mais de arranjar do que o preço, assim, na verdade. É, porque quem consegue fazer um grafeno? É meio muito experimental ainda, assim. Estão desenvolvendo ainda as aplicações. Vamos fazer um colete de grafeno, um negócio muito louco, mano. É, né? Precisa ficar menos caro, né? O processo todo. É. É, e eu acho que, assim, as pesquisas vêm nesse sentido, assim. Não só de aplicações, mas também de como você trazer em uma produção em massa, né? Sim, deixar o bagulho acessível. Isso. Que é o grande, assim, grande limiar do que é aplicável no nosso dia a dia ou não, né? Se você conseguir trazer isso num preço que seja, faça sentido, né? Sim. Que mais materiais você fica... Eu imagino que você fica pesquisando essas paradas sem fim. É, eu já fui mais ativo em pesquisa. Mas, cara, assim, já mexi com todos os tipos de ácido. Todos, todos, todos. Até que você fez coisas que não se deve fazer no dia a dia. Até joguei na minha mão os ácidos para ver o resultado. Caralho, você é maluco. Como assim? Mas você sabia que não era lá que ia te matar. Não, assim, te mata, mas você tem que ter ali, assim, a forma de lavar rápido, né? E uma exposição muito pequena e muito rápida, né? Entendi. Mas aí você jogou o ácido, começou a arder? O que aconteceu? Arde, arde. Tem o ácido nítrico que eu joguei no meu dedo, assim, meu dedo ficou amarelo um tempão. Que pira também, cara. Olha esse dedo. Mas você sabia que não ia acabar, seu dedo não ia cair fora? Não, sabia, sabia. Entendi, entendi. Dá tempo pra você neutralizar, você joga só um pouquinho, uma gotinha, assim. E se você não neutraliza, o que acontece? Faz um buraquinho, né? Entendi. Não, mano, não vai ser uma experiência tão agradável, não, mas dá, dá, é parte da ciência também, saber o... O antídoto da parada, né? Que viagem, cara. Bom, mas tu falou que tu fez o canal em novembro, é isso? Novembro de 2016. Daí tu virou o ano já com mais de 100 mil inscritos. Quase 300 mil. Quase 300 mil inscritos. Foi nesse momento aí que tu deu tchau pros amigos? Não, não. Eu fiquei trabalhando, ó, como era uma empresa, e eu trabalhava na área de vendas, e era um escritório muito pequeno, eu tinha um horário mais tranquilo. Então, eu comecei a soltar vídeo todo dia, acho que em abril de 2017, tá? Antes disso, eu soltava uns dois, três por semana. E aí, em abril de 2017, eu falei, pô, vou virar a chave aqui, tá dando um dinheirinho, vou virar a chave aqui, vamos começar a postar todo dia. Aí, eu acordava, sei lá, seis da manhã, ia pro trabalho, saía umas três e meia, quatro, chegava em casa, gravava, editava o vídeo, fazia a thumb, postava, no mesmo dia. E aí, assim, chegou um ponto que o trampo tava atrapalhando a ganhar dinheiro, né? Mas, assim, era uma parada que eu curtia pra caramba o meu trampo lá, era legal pra caramba, o ambiente era bom, o salário era bom, a perspectiva de carreira também era muito boa. E então, aí, chegou em abril de 2017, eu falei, é isso, né? Vou sair. É uma escolha difícil essa, hein, cara? O que pesou pra você mais? Sendo sincero, tesão em estar fazendo os vídeos e o dinheiro também. Acho que, assim, um combina com o outro muito, né? Eu acho que se você tá colhendo um resultado na parada que você tá fazendo, colocando no seu coração, você sente que não é só que você tá sendo recompensado, mas que tem muita gente se identificando com o que você tá fazendo, né? Você já tava casado? Não, já tava namorando, eu tô com minha mulher já tem quase 12 anos aí, quase 10 anos. Mas tu não tava casado? Não, ainda não. E tua família falou o que dessa porra, cara? Cara, eu demorei um pouquinho pra falar, mas eu já morava sozinho já, né? Então, mais de boa, mas, assim, meu pai foi uma pessoa que sempre trabalhou carreira executiva, assim, então... Nossa, ele deve ter ficado maluco. Cara, meu pai, ele estranhou, né? Assim, acho que fica receoso, mas não chegou a querer dar lição de morar, não chegou a dar bronca, nem nada. Assim, foi de boa, minha família foi de boa, e a minha mulher, minha esposa sempre me ajudou em tudo, cara. Sempre me apoiou em tudo, então, assim, nesse sentido foi bem tranquilo, cara, assim. Mais tranquilo que eu achei que seria, porque eu acho que eu tava mais em dúvida do que a galera que tava ao meu redor, né? Que já tava vendo que o negócio tava dando certo. Mas porque eu pedi as contas, eu tava com quase 3 milhões de inscritos já. Não, 2, 2,5. Entendi, caralho, você pediu as contas grandes pra caralho, então. É, você pediu o garantidaço já, você fala assim, mano, 2 milhões de inscritos. É, eu acho que eu tô tranquilo aqui, né? Tá tranquilo, favorável. Não, eu tava dando um dinheirinho legal já, enfim, e aí eu tava pensando, pô, cara, tô me ferrando aqui, tô conseguindo dormir, tô correndo risco de me machucar, e... Porque fazendo tudo sempre corrido, né? Não tô entregando o melhor conteúdo, eu vou pedir as contas aqui. Se não for, depois eu peço emprego de novo, né? Procuro outra coisa na área. Seu currículo não vai embora, seu currículo não vai embora. Tá. Tu se arrependeu, mano, dessa decisão? Claro que não, cara. Não? Não, 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 não. Assim, todos os meus objetivos de vida que eu tinha, graças ao YouTube, graças à decisão que eu tomei, eu já consegui atingir, né?